Fala comigo, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Fabrício Nara, trazendo mais um episódio de... Zerando o Ark no modo preguiçoso! E quando o tambor da guerra grita, ou é duas coisas. Ou é genete, ou é mutação, ou vamos enfrentar o boys. E não tem mutação, vamos enfrentar a porra do boys. E o tambor tem que cantar pra gente... Como posso falar? Da sorte. Galerinha então, aconteceu três coisas aqui que me atrapalhou essa semana. Primeiro dia, como vocês bem já sabem, meu Yul Tirano de guerra lá, que ia fazer o boys. Ele simplesmente sumiu, foda-se. Os dois Yul Tirano que eu tava imprintando, sumiu. Sumiu no terceiro imprint e eu fui no log e não vi. Pra não ficar com muita raiva e mandar todo mundo se tomar naquele lugar. Eu já puxei dois. O que que aconteceu quando eu fui fazer a outra safra de Yul Tirano? Eu fiquei o dia todo sem internet e eu não imprintei os Yul Tiranos e nem a Ryuginata. Tá ligado? Então eu vou com o Yul Tirano com três ou é dois de imprint aqui? Com dois de imprint. Ele vai ir pra guerra com vinte e duas mil de vida. Vinte e dois K de vida e quatrocentos de dano e três mil de estamina. Uma celazinha anciãzinha trinta e nove. É a melhorzinha que eu tenho. E os nossos rex tão padrão. Eu não sei se vai aguentar. Vinte e quatro mil de vida e setecentos e quinze de dano. Vai ter uns com vinte e cinco e setecentos e cinquenta. Sela normal. Não achei sela. Eu não achei sela. E agora? Mas vamos fazer a Blood. Vamos enfrentar a terrível Blood. Morney, Morney. Não sei se pronuncia ela. Vamos guardar nosso rex. Rex guardado. Vamos guardar Yul Tirano. Celazinha normal. Mano, nunca fiz. Eu fazia muito com Shadow Man. E Shadow Man por si só. A cela natural dele é oitenta, né? De defesa. Então ela... O Shadow Man com dezessete mil de vida e uns quinto de dano. Ele faz os dois primeiros boys. O lema é que, galera... Se fez o primeiro boys, faz o segundo. Mas o terceiro eu acho que não faz. Eu tenho quase certeza que o terceiro não faz. Vamos pegar uma poçãozinha de cura aqui, que nós vamos precisar. Tomara que não, né? Mas... Ah! Dei aquela pesquisada leve, né? E o bolo não serve pra bicho carnívoro. Eu pensava que servia. Ou ia botar no Yul Tirano, como eu falei no último episódio. Não serve. Vamos botar mais carne pra gente. E temos mais cento e vinte e quatro aqui. Poção de cura. Eu acredito que a gente não vai precisar de muita poção de cura, né? Sem chegar a precisar de muita poção de cura, porque deu tudo errado. Deu tudo errado. Beleza, galera? Eu não tô me lembrando, sabe? De uma coisa? Dos tributos. Eu sei que são dez patas de argentaves. Dez... Acho que é dez patas de argentaves. Dez couro de crocodilo. E dez braços de Rex. Mas deixa eu só confirmar aqui. Que a gente... É bom que a gente não... Cadê as coisas? O Perry tá aqui. Galera, tava ali atrás de cela. Mais cedo ali no Gen 2. Nos drop lá. Não achei cela. Mas achei mini girl. Mas eu quase perdi o Perry, mano. Uns alossauros me quebraram na porrada lá. E quando o alossauro morde, ele perde estamina e o Perry não pula. Se levar a mordida. Eu escapei com cem de vida, mano. Eu falei, mano, eu perdi o Perry. Eu ia ficar muito doido se eu tivesse perdido o Perry. Eu tenho muito carinho pelo Perry. Eu peguei a feto pelo Perry. Hum... É a gentavis, crocodilo, Titanoboa e... Corcunda de... Qual o nome? Corcunda de... Desse bicho aqui. Esqueci o nome dele. Eu acho que eu não vou ter de Titanoboa. Mas agora em Titanoboa vai ser fácil. Vamos ver aqui, galera, se a gente tem aqui, Raul, nossos tributos aqui. Vamos logo dar aquela separada brava. Patas de agentáveis. Eu só tô ligado que a gente tem a vontade. Separar metade. Pronto, metade de patas de agentáveis. Eu tenho quatro de crocodilo. Dez de Titanoboa. O que eu não tinha de Titanoboa... Eu achei. Eu posso ter guardado... Quando eu fiz caverna, eu posso ter guardado, pensando que era de... Megalane. Eu não votei de... Coisa que você vai ver. De crocodilo. Tem um aqui que eu tô me esquecendo. Mais dois de crocodilo. Seis. Faltam quatro de crocodilo. Falta pouca. Pegar quatro crocodilo na porrada ali, já tá bom. Vou pegar o Tom, que é bom de porrada. Porradeiro. Napo. Tá. Deixa eu ver se tem aqui embaixo também. Pele. Não. Deixa eu botar essa cura aqui, que ela estraga mais rápido comigo. Só não posso esquecer ela, tá? Deixa eu pegar o Tom aqui. Porque o Tom, ele... Vai fazer essa proeza pra gente. Às vezes tem um crocodilo aqui na frente. Pega a esquina da porrada. Pegamos uma. Só não pode... Nossa, me roubou o filho da puta. Agora saber qual que me roubou foi fora. Vou roubou meu pedaço de carne, meu otário. Mais dois. Meu Deus! Agora fodeu. Eu tô sem arma. Vai Tom, me salva aí, meu irmão. Caralho, o Tom botou pra arregaçar aqui, tá, pai? Quase eu morri. Micro rápido é um bicho chato. O Tom me perguntou, tá demorando, parece um micro rápido. Tem outro ali. Estranho não, é um micro rápido. Eu consegui limpar na minha área, porque a torreta, a torreta mata muito. Chegamos, galera. Com tudo pronto. Vamos se equipar. Nossa armadura. Eu não quis levar a nossa melhor armadura. Eu não quis levar a nossa melhor armadura. Por quê? Eu não tenho certeza se eu vou ir... É... De F, tá ligado? Mas essa armadura também é muito boa. Calças ascendentes, botas, é tudo leve... É... Cadê aqui? São todos os levels acima de 100. Calça 300 de defesa, capacete 200. É... Colete 250. A luva... 428. É um baita bom kit, cara. A galerinha... Coisei outro lá, pra substituir. Eu ia no verde, só que o verde tá cheio de dinossauros lá. Eu não sei se ia me atrapalhar. Esse aqui tem menos. O azul, que era um gelo... Eu acho que só tem uma Strider lá, se eu não me engano. Mas... Tem um frio aí, é foda. Vamos jogar os dinossauros. 3 4 5 6 Se esse bicho for, ele vai me atrapalhar de um jeito, tá? E ele vai me atrapalhar mais ainda, se a porra do meu Itirano não for. Aí eu vou ter que montar num Rex. Se tudo der errado, tomara que um Rex não vá. O Itirano tem que ir. Pior que ele já começou a dar um embustezinho. De atrapalhar. Cara, esse aqui ele não vai, você vai ver. Tem um, dois pra lançar aqui ainda. Tem um, dois pra lançar aqui ainda. Pronto. Cara, eu acho que eu errei a conta. Tem mais de 20 aqui. Não sei não. Vamos lá, galera. Estão todos dentro do círculo. Tenho que gravar aonde tá o Itirano aqui, tá aqui. Vamos botar o nosso atributo. E vamos botar... O... Nossa, qual é o nome desse negócio? Artefato. Deixa eu se preparar. Blood Alpha. Aqui vamos nós. Já falei, caramba, o que que aconteceu? Aqui dá dois cliques. Tomara que esse pterodonte do círculo não me dê da de barriga. O Perry ficou lá de fora. Três, dois, um... Vai. Vai. Um... 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 Tem que atacar aqui, tem que atacar aqui! Faltou sela, faltou sela! Teve dano, mas faltou sela! É galera, teve dano, mas faltou sela! Missão falida! Puta! Faltou vida! Ela dá 1000 de dano! É, não deu galera! Faltou sela! Caralho, essa porra é forte pra porra! Missão fracassada! Mano, o dano foi bom, não foi ruim! Ele ficou até quase na metade! O problema é que faltou sela! Os 25 mil de vida não tancou! O parry vai ficar lá! Depois eu pego o parry! É galerinha! Próximo episódio! Atrás de sela de Rex! Não tem boca! A sela normal não tanca! Mas... Eu fiquei feliz! Caralho da vida! O dano aliás! O dano dele foi muito bom! O único contra ali é que o Rex não aguentou dano! Ele tava levando 1500 de dano o Rex Tech! Tava derretendo! Mas se eu tivesse uma celazinha ali, ele ia aguentar! Tenho certeza! Mas vamos fazer nossas outras cruzas aqui já, né? Pra gente preparar as outras minhadas! E eu vou ter que ir lá no Gen 2! No... Extinction! Farmar! Lá é o jeito mais fácil de achar cela! DP de cela! Brigadão galera! Né... Né... Termino com vitórias não! Hoje eu terminei com vitórias! Mas... Eu não perdi! Eu deixei a batalha! Mas não perdi a guerra, hein?